Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 6 de julho de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um sonho que foi dado à irmã Maria Alves, ainda esse ano, em 2021, e é um sonho em que ela tem a experiência do arrebatamento, uma experiência muito pessoal que ela compartilhou conosco. Então, vamos ao vídeo. A paz, irmã Gisele e irmãos, essa madrugada tive a maior experiência de arrebatamento da minha vida. Estava com meus netinhos e era dia normal. E mais rápido do que um piscar de olhos, desceu uma luz branca que me envolveu e me puxou para cima com velocidade tão grande que podia sentir estremecer cada célula do meu corpo. Fui sugada para o alto. Nesse instante, acordei sentindo o cheiro de comida, de comida gostosa, bem temperada, daquele jeito que você saliva ao sentir o cheiro. Eu ia perguntar ao meu marido que cheiro gostoso era aquele, porque com o meu reflexo ele também acordou, quando eu entendi que era o cheiro da comida das bodas do cordeiro. Olhei e eram três horas e um minuto. Acordei pontualmente às três horas. Vem, Senhor Jesus, nós te aguardamos. Então, queridos, essa foi uma experiência que eu considero como um presente dado por Deus, em que é sentido o momento do arrebatamento, a sensação de ser puxada, de ir para cima com velocidade e ainda ter a possibilidade de sentir o cheiro das comidas, da ceia, dessa grande festa que tanto aguardamos. E muito interessante é ela acordar pontualmente às três horas, pois, se eu não me engano, eu creio que a irmã Maria já falou que às três da madrugada ela sempre ora. Um sonho que aos olhos de outras pessoas pode ser simples, mas para quem vivencia é inesquecível. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Atos 2, versículos 17 e 18. Maranata, o espírito e a noiva dizem Vem! Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal.